Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o nome Bruno estilizado. Espero que gostem, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado por assistir, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não esqueçam de compartilhar com os amigos e ativar o sininho para os próximos vídeos.